Olá, eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido do Sr. Edson. Eu tenho 32 anos, sou nutricionista, atuo atualmente em São Paulo, na área de gestão de projetos na área pública. Também sou terapeuta floral. Eu estou então gravando esse vídeo porque eu me cadastrei recentemente aqui na plataforma. Eu nunca fui muito adepta dessas ferramentas, nunca utilizei nenhum tipo de aplicativo, mas eu ouvi falar do trabalho do Sr. Edson, que é um trabalho muito sério, aproximando pessoas que buscam o mesmo propósito e aproximando perfis semelhantes. Então eu estou aqui, me cadastrei, ele tem mais informações sobre o meu perfil, mas eu acho que eu gostaria de destacar dois pontos importantes para vocês. Eu acho que o primeiro ponto é que eu estou em busca de um relacionamento sério, eu quero realmente uma pessoa para constituir uma família, quero ter filhos. E também eu quero destacar que a espiritualidade é um fator muito importante na minha vida, não uma religiosidade dogmática, mas uma espiritualidade prática, em que a gente busca acolher as pessoas, ajudar as pessoas, contribuir para a nossa sociedade de alguma forma, para a nossa família. Assim como no ponto de vista individual, também eu tenho sempre buscado autoconhecimento, a expansão de consciência. Então esse é um valor que norteia também os meus outros objetivos. Então eu achei importante pontuar aqui para você. O Sr. Edson tem mais informações. Caso nós não venhamos a nos falar, eu desejo boa sorte no teu propósito, em tudo que você busca. Namastê.